A esperança desembarca no mundo, a cada geração, pelos pés dos jovens. Curitiba foi erguida através da esperança realizada de milhares de jovens pés vermelhos do interior, seja do Paraná, seja do Brasil, que aqui vieram realizar o seu sonho de vida, formaram suas famílias, criaram os seus filhos. Até porque eles votaram sempre em mim, eu não tenho que ter preconceito contra quem não nasceu em Curitiba. A Curitiba do bairro novo é tão importante quanto a Curitiba do bairro mais tradicional, o bairro onde eu me criei, o Alto de São Francisco, que aliás está muito caído. Baseado nessa ideia de esperança, eu fui candidato a prefeito de Curitiba. Não tenho o poder de mudar o que a história nos fez no último domingo de eleição. Os dois candidatos me visitaram. Com a humildade de quem já pôde ser chamado de prefeito, eu ouvi, com a cabeça e o coração, o seu testemunho. E escolhi um candidato mais de acordo com as minhas ideias, mais afinado com os meus sonhos, de não fazer desta eleição um trampolim para pensar na política da próxima eleição, mas fazer dessa eleição uma ocasião de pensar no bem da próxima geração de curitibanos. Esse candidato disse que transporte de superfície ou aéreo é melhor do que enterrado, que lombadas eletrônicas são mais honestas do que radares caça-níqueis. Disse que é melhor engenharia de trânsito e dez viadutos ou trincheiras na Avenida das Torres do que uma única ponte estalhada. Falou que é possível terminar a linha verde com os recursos próprios da cidade e com a nossa criatividade. Falou que a cidade precisa de mais creches e creches abertas até mais tarde. Entrou forte na ideia, ao lado do povo, de postos de saúde com mais médicos e com mais remédios, e de remédios entregues em casa para os mais idosos. Esse candidato se identificou com o meu sonho de uma curitiba onde a gente possa de novo ir e vir sem medo, onde o resgate social assegure aos caídos e excluídos da sociedade o apoio da prefeitura. Esse candidato é o Carlos Massa Júnior. Ele tem a idade que eu tinha quando fui o prefeito dos 300 anos de Curitiba. Tem vontade política, tem determinação, tem capacidade de levar pelas novas ideias a nossa Curitiba de volta ao futuro. Com a autoridade dos meus mais de 100 mil votos, eu sou o PMDBista mais votado no Paraná nessa última eleição. Eu apoio você, Ratinho Júnior. Eu voto em você para ser o nosso prefeito. Faça de Curitiba a cidade que nós merecemos. Uma cidade mais forte do que as dificuldades, com novas energias, capaz de deixar aos que vão nascer o bem que dela nós já recebemos. Viva Curitiba! Obrigado, Rafael. E dizer que o seu amor por Curitiba, sua paixão por essa cidade, que não tem homem que goste mais de Curitiba que o Rafael Greca. Ele é um apaixonado pela nossa cidade, mas principalmente apaixonado pela nossa gente. E esse teu carinho e essa tua confiança é preciso e necessário para que eu possa fazer um grande trabalho. Mas acima de tudo, a sua experiência é fundamental para que eu possa fazer um trabalho ainda melhor para o futuro da nossa Curitiba. Muito obrigado. Diga comigo, então. Viva Curitiba! Viva Curitiba! Viva Curitiba! Viva Curitiba de cara nova Vamos juntos tocar em frente Ratinho Júnior, o nosso prefeito Pra lutar por nossa gente Está no ar para toda a família O programa Ratinho Júnior Prefeito Não é a cidade que constrói casas e cura os doentes Não é a cidade que protege as crianças e faz as flores desabrocharem Não é a cidade que pintam um quadro lindo ou cria uma música emocionante Não é a cidade que faz as crianças sonharem e os casais se apaixonarem Não é a cidade São as pessoas São as pessoas que cuidam Constroem e amam São as pessoas que cantam Criam e transformam São as pessoas que conquistam São as pessoas que ensinam São as pessoas que dão sentido Que dão vida à cidade E hoje, dia 15 de outubro Nós vamos homenagear pessoas que são muito importantes para Curitiba Hoje é dia do professor Meu voto é Ratinho Sou professora e vou votar no Ratinho Júnior Vinte O Ratinho, nós o chamávamos de Ratinho Júnior Ele foi meu aluno na sétima série E acho que no oitavo ano também Ele era um menino muito alegre Gostávamos muito dele Muito dinâmico Líder em potencial A gente conhecendo a plataforma O plano de governo dele Como prefeito ele vai sair muito bem Quem não lembra de um professor que marcou algum momento da sua vida Pelo jeito de ensinar Pela simpatia Pela alegria Todo mundo lembra de um professor Os professores e educadores são fundamentais para a cidade Porque as cidades são as pessoas Não dá para fazer uma grande cidade sem grandes pessoas E para fazer pessoas melhores Mais educadas Mais criativas E mais produtivas É preciso um bom professor Desde o início É por causa do empenho e amor à profissão desses profissionais que Curitiba tem uma boa educação na maioria de suas escolas Mas hoje esses profissionais não tem a valorização que merece E não são ouvidos como deverinho Como prefeito Vou ouvir mais os educadores e fazer tudo o que for possível para dar melhores condições de trabalho e levar mais tecnologia para a sala de aula Se queremos fazer uma Curitiba melhor no futuro precisamos valorizar os nossos professores de hoje Um dos principais eixos do programa de governo de Ratinho Júnior Prefeito para a educação é o Educação e Cultura para Todos que vai melhorar a educação e trazer mais cultura para toda a cidade Também foi montado um comitê só para discutir educação e ouviu todos os bairros através dos pontos de novas ideias com sugestões para melhorar a educação nas escolas dos bairros As principais propostas de Ratinho Júnior Prefeito para a educação são zerar a fila das creches e estender o horário até as 19 horas escola em tempo integral de verdade programa de uniformes escolares merenda escolar mais saudável valorização dos professores com revisão do plano de carreira do magistério Implantar um programa preventivo de saúde ocupacional para os profissionais da educação Ampliar e qualificar o atendimento a pessoas com deficiência Desenvolver e ampliar projetos de incentivo a leitura e reflexão Implantar a formação continuada aos funcionários de escolas via o pró-funcionário Zerar a taxa de analfabetismo em Curitiba Também vamos diminuir a carga horária para os educadores do CEMEIS de 8 para 6 horas Uma antiga reivindicação da categoria E vamos implantar os 33% de hora atividade para todos os professores do magistério Valorizar e ouvir os professores oferecer melhores condições de trabalho Esse é só o começo da grande revolução que nós vamos fazer na educação da nossa Curitiba O Fruitt está prometendo várias coisas para a educação Mas ele já teve essa chance Estava no PSDB e a sua irmã era secretária de educação E nada aconteceu E agora na véspera de eleição quer vir com um monte de promessa Será que eu posso confiar? Para o bem de Curitiba eu não quero PT Eu quero Ratinho Júnior Ratinho Júnior Ratinho Júnior para prefeito Por quê? Porque ele foi até as escolas Ele procurou os professores para elaborar o seu plano de educação Ele tem a preocupação com a educação curitibana Meu voto é Ratinho As propostas do Ratinho Júnior foram elaboradas a partir de audiências públicas com a população de Curitiba e também com a participação dos profissionais da educação Vinte! Precisamos assumir e enfrentar os problemas da educação pública e valorizar ainda mais as suas qualidades valorizar mais quem ensina com mais diálogo e atendimento às suas reivindicações Peço o seu voto para a educação de Curitiba entrar em um novo tempo com mais respeito aos professores da nossa cidade Vote Ratinho Júnior 20 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 Ratinho Júnior 20